Fala galera, beleza? GX na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal do ImpGX Primeiramente antes da gente começar o nosso... começar não, continuar o nosso Let's Play do Doom Queria apenas rapidamente dar um... dar os salves aqui né, agradecer a galera que vem se inscrevendo no canal Então, um salve aí pro Luiz Gameplays, pro Cryo Killer, Cesar Edu, Alex Monteiro, Vitor Marques, Davi Costa O Rocket Gamer e o Rian Santos Muito obrigado a todos pela inscrição de vocês, um grande abraço a todos, sejam bem-vindos ao canal E vamos que vamos, tamo junto galera, vamos lá Pegar aqui mais um... um verbete do Códice, encher a nossa vida aqui Belezinha, aqui abre, aqui abre, não abre não Beleza É pra cá que a gente tem que vir Tem alguma paradinha falando no meu ouvido aqui Vocês devem estar escutando aí Comeram o cara aí né Eu ia falar que só comeu a metade, mas... Voltou pra pegar o resto antes de meter o pé Parece que aquele demônio pegou a sua credencial Você precisa encontrá-la A estação do bom onde não será acessível sem autorização adequada Pegou a minha credencial, velho Qual que é? Ahn... Deixa eu achar a arma certa, beleza Pô, quase não tem munição Já vi que vai rolar treta Aguenta Já vi aqui no meio Beleza Cadê o outro? Gente, não tinha outro pink... Ah, tá aqui Beleza Lol, eu nem atirei, velho What the fuck Eu nem atirei Beleza Ah, errei Beleza Se eu errasse agora ia ser, não Beleire Ok Mais alguém vem? Ou acabou? Não vou conseguir pegar agora, eu acho Beleza Agora sim Ah, cadê você? Ah, tá aqui, beleza Mais uma ficha pretor na mão pra gente Como que vamos? Aliás, deixa eu aproveitar pra pedir desculpas a todos Por não ter postado o vídeo na segunda-feira Não, na segunda não Na sexta-feira aliás, desculpa Mas eu realmente não tive tempo De fazer a edição do vídeo e tal pra vocês Então, foi mal mesmo galera Ah, deixa eu ver o que mais tem por aqui Tem um caminho aqui por trás Que a gente poderia usar pra Desviar dos inimigos Mas não foi necessário Tem um caminho ali por baixo Mas eu não sei se a gente Deveria perder tempo indo por ele Tem uma parada aqui, né Mas aí seria um caminho muito longo E te sairia muito da onde a gente tem que ir Se a gente subir, a gente vai pegar aqui um upgrade de Ah, mais uma ficha pretor, uma célula argente Mas quando a gente tiver Se a gente for dar a volta e chegar aqui Aí acho que vale a pena descer Mas agora não vale a pena voltar não Seria meio É meio... Não é inútil, né Mas não seria... Em relação a tempo Não seria o ideal Assim como eu subi pela escada toda Não foi o ideal Por enquanto tá tranquilo Vem mais alguém Vem Beleza Não Só vem, negão Só vem Só vem Show Hadouken não, vacilão Hadouken não Hoje não tem Hadouken não Eita, nóis O bicho veio pelas costas aqui, véi Show Tem uma porta abrindo Eu acho que parada não é boa, irmão Será que esse bicho desce? Opa, ele desce Não sei porque eu achei que ele não descia Beleza Só traz o bifão, irmão Só traz o bifão Tem um mega demônio aqui em cima, não tem? Tem Show! Eu jurava que tinha um outro tipo de demônio aqui Eu devo ter visto errado Eu acabei explodindo ele com Com o tiro de De O tiro do negócio Que parada é essa? O que ele tá fazendo barulho aqui, véi? Eu não sei Um tiro da Rocket Launcher Eu devo ter explodido o bichinho E não reparei Não, peraí Beleza Daqui eu não alcanço lá pra subir, não Daqui eu não alcanço, não Então vamos só seguir mesmo Mudar de arma pra gente não gastar munição De arma boa à toa Mais um verbete do pódice Beleza Uma tripaiada louca aqui Oh, 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 oh What the fuck? Volta aqui Ah, e lá vem você com essas bagaça, né, irmão? Oh, fiquei bolado agora Fiquei bolado Fiquei bolado Isso é bom Que a gente já mata alguns bichos Instantaneamente Vamo lá Vamo quebamo, meu amigo Foda fuck O bagulho explodiu aqui do meu lado Out Out Morre capeta Foda fuck Fiquei preso Ah, que outro? Não, é outro bicho Aguenta aí Ah, errei Desperdício Eu tava fazendo um desperdício aqui de munição, velho Não? Ah, tá Por um instante achei que o bicho não tinha morrido ainda Foi geral? Foi, não Ah, errei Eita Foda fuck Onde eu caí? Ah Não tava prestando atenção, velho Fui andando de costas Que mole Que mole, meu nego Vamo que vamo Vamo que vamo Paciência, paciência A exploração não autorizada Nas zonas de exclusão Fora da base Dois Invasão demoníaca Detectada Ah, e agora? Eu acho que eu buguei o jogo, velho Eu realmente acho que eu buguei o jogo Ah, tá Eu acho que eu tinha bugado o jogo Aguenta aí Mira tática Isso é interessante Detalhe que eu também não sei onde eu vim parar Caraca A arma O bagulho me trouxe até aqui, velho Foda fuck Quem tá atirando em mim? Deixa passar o raio Beleza, bom Pelo menos o bagulho me trouxe até aqui, né Me tirou da área lá Dos tiros todos O que em parte é bom Os bichos não tão atirando em mim O que também é bom Beleza Pelo menos a gente para de gastar munição à toa Ah, bom É, o bagulho ia vir pra cá mesmo Aqui tem uma porta fechada E aqui tem outro caminho Que dá no traje pretor E aqui tem outra porta Que provavelmente vai dar no bonequinho Eu acho Se eu faço a menor ideia Eu não tô dando nenhum caminho por cima Então Realmente Teremos que descer Eu devo ter caído ali embaixo É Que mole que eu dei Que mole que eu dei Bom Vamos voltar, né Ah, eu comprei o negócio aqui Não foi Não dá pra deixar isso parado Não Eu achei que fosse outro upgrade Eu devo ter Eu não prestei atenção na hora de ler Achei que era outra coisa Bom, enfim Ok Vai começar com uns pinks aqui, né Já e tal Vai começar tirando os bifão aqui Só vem Só vem Não Você sim Ah, errei Ah, errei de novo Que isso, velho Lol, tô muito segredo Muito segredo Esse bichinho vai pular aqui Encher a vida aqui Beleza Ele abraço Ele abraço pra você também Opa Show Foi Beleza Era tranquilo, né Eu que fiz Cagadinha mesmo Eu que fiz besteira mesmo Tá Tranquilo, então Todo mundo morto Ah, eu não vou poder Eu vou ter que subir, né O visto caminha pra cima Aquela porta ali tá fechada Não tá É Normalmente a porta de saída Deixa eu me achar aqui, então Descer pra cá Tem uma porta que eu não posso alcançar E teria um caminho aqui por cima De repente Eu acho que sim, mas Seria por aqui, mas Não vejo nenhum Direito e arrumar outro jeito De chegar ali Não vai ser por aqui Tá Deixa eu ver Ah, tem a porta ali do outro lado O bichinho foi pra lá mesmo Depois a gente volta, então A gente vai ter que dar a volta, né A gente vai dar a volta Provavelmente pra chegar lá O bicho foi pra lá Pra cá tem o quê? Tem um bicho me esperando aqui Então tá Beleza Hum, aquele caminho ali Ele me leva pra onde? Ah, pra onde eu quero Beleza Exatamente pra onde eu quero Show Eu não gosto de deixar as runas pra trás Porque elas realmente são importantes Quando eu Cheguei a comentar com vocês, né Algumas runas Elas inclusive Dão Te deixam com munição infinita Uma runa na verdade Mas eu não faço a menor ideia De onde eu acho Essa aqui é boa Porque Execução gloriosa Te dá armadura Então já dá a vida Vai passar a dar armadura Ótimo Tiver morrendo Tiver numa situação difícil Faz uma execução gloriosa E já Já dá um upgrade Ali no meio da batalha Upgrade entre aspas, né Não upgrade Dá uma melhorada ali na Na sua vida, né Então vamos ver Use escopeta de casa Pra eliminar todos os alvos Antes que o tempo acabe Os níveis de saúde são críticos Use armadura pra sobreviver Ótimo mesmo, né Ah, what the fuck, velho Você tá louco Você tá de zoerite com my face Só pode What the fuck Você é louco, Jão Só vem Só vem Só vem What the fuck Você tá de sacanagem comigo, velho Só vem Só vem Beleza Caraca, velho Você é louco Você é em vida praticamente Enfrentando um pink Praticamente eles são relativamente fáceis Mas o problema é que quando Você consegue passar por cima dele Com um pulo duplo O problema é que tem que ser na hora certa Entendeu Porque senão ele acaba te pegando Entre os pulos E aí é complicado Então ele te pega descendo já do segundo Aí é ruim Mas você consegue passar por Por ele sim Com o pulo duplo Eu só volto e meia erro Né, o timing Por isso eu acabo tomando dano E fiquei meio preocupado ali Por causa da vida curta Né, mas bom Tá maneiro Agora a gente vai voltar lá Pra onde a gente Tem que ir Show Não, por que você foi pra aí Gente Pelo menos o bicho ali Não voltou Porque tem um Logo no início do jogo Tem uma sessão Né, que Tem uma sessão Que sempre que você Passar por um determinado Pedaço, né O inimigo volta Então Tava achando que Talvez fosse a mesma coisa Logo ali na fundição Tem um pedaço Sempre que você passar Ele Vai aparecer um demôniozinho Daqueles fortões Um Helknight E eu achei que De repente ali fosse Ser a mesma coisa Mas Não era Não, não foi o caso Aquele revelantezinho Foi o único mesmo Ok Não Ele é louco Quem falou pra você fazer isso Queria jogar uma Uma granadinha No bicho Só o Soco no No sim Aqui, velho Só ver o que tem Por perto Aqui Beleza E aí Sobrou um bichano Aqui Queria me mandar Hadouken Vacilão Deixa eu já ficar Preocupado Já vou ficar Preocupado Aqui, velho Preocupado não Preparado Tem uma parada Aqui A gente abre Já corre direto Pra lá E usa a motosserra No primeiro bichano Que aparecer Primeiro bichão Grande Que eu digo Beleza Só vem Só vem Show Tem outra arma Melhor não Não, não, não Ah, não vou te acertar Não Quer dizer Não vou conseguir Acertar o Ah Mais dois Descer E para Para voar No ar Mas tá maneiro Sensacional Para explodir Meu foguete No ar No ar Tiro Dele Tá maneiro Será que eu pego Mais um Acho que se eu pegar A munição Eu consigo Peguei a munição Beleza Na lata Irmão Peraí Opa E beleza Vou te sacanear Também Irmão Vai na Pistolinha Show Ponto de controle Alcançado Tudo na mão Já pegamos Tudo que tínhamos Para pegar aqui Correto Com exceção Daquele traje Pretor ali embaixo Que Bom Eu não acho Que vai pegar Talvez eu pegue Ele aqui Por cima Por essa porta Talvez eu consiga Descer Mas Eu não acho Que por aqui Exatamente Pelo lado de fora Eu consiga Ele não anda Mais do que isso Tô apertando Para frente Ele não vai Então Realmente É por aqui Tá Tudo lindo Tudo lindamente lindo Aqui né Tá E você tá vindo Acho que não A não ser que Quando eu chegue perto Ele resolva me dar um Deixa eu botar Escopeta de caça Logo Super escopeta Aliás Entendeu Vai ser um Não tô muito afim De levar susto Você tá vivo né Você tá Eu tenho quase certeza Você tá Não Tá não Tá não Certeza Tá Acho que tá morto Você não pode Mandar uma equipe Para recuperar Eu comando Essa corporação Todo o seu trabalho E descobertas Aqui pertencem A mim Ele era meu Antes mesmo De você o encontrar O que? Acesso Concedido Tô meio tenso Tô meio tenso ainda Com aquele bicho Ah Então tá Agora sim A gente vai cair No lugar certo Mas Ih Peraí Tem um bonequinho Aqui Aguenta aí Aqui Beleza Ainda bem que eu olhei Para cima Que beleza Isso aí Isso aí é patriota Cara patriota Agora sim A gente pode descer O robô O robôzinho Tá pra cá Pra lá Tá pra lá Beleza Imagina eu que seja Esse buraco mesmo Show Ah Passei Ok então E agora a gente vai Pra Essa portinha aqui Claro que foi concedido Então é isso aí galera Com isso a gente completa Mais uma parte Do nosso let's play Do Doom Eu espero que vocês Tenham curtido mais essa parte Não deixem de se inscrever No canal Não deixem de curtir os vídeos Se vocês gostarem Óbvio Quem quiser Quem puder compartilhar Eu agradeço Mas já fico feliz Somente pela visualização de vocês Um grande abraço A todos vocês E eu vejo vocês Na próxima parte Ficou muito vocês aqui né Então um grande abraço A todos Eu vejo vocês na próxima parte Valeu